Preso em perseguição da APM, é com drogas. A matéria é minha e do Nelson Moraes, bota no ar. Foi depois de uma perseguição do PTT do 7º Batalhão de São José e do 24º de Iguaçu pela BR-101 que os militares conseguiram parar o Corsa Wind. Dentro do Corsa estava este da fotografia, o Matheus Roberto Felletti. Ele veio para cá com cerca de 100 comprimidos de êxtase e pó para produzir mais comprimidos. E ainda tinha dinheiro brasileiro, dinheiro paraguaio e dinheiro argentino. Resultado, ele não tinha passagens pela polícia. É quando maior de idade, é quando menor tinha. Depois, completou a maioridade e não tinha. Fugiu da polícia militar, jogou a droga fora, mas não adiantou. Felletti veio aqui para a central regional de plantão policial de Palhoça e autuado em flagrante. É, não tinha passagem mesmo. Mas estava com êxtase. Fugiu da PM, jogou a droga fora, mas não adiantou. Fecharam o cerco e deram um cano e ele foi autuado lá em Palhoça. Embora a perseguição tenha começado em Iguaçu.